A caminhada, aqui, as imagens, lá, olha aí, você vê já as imagens iniciais do 690-800 de Olho na Cidade, estamos ao vivo hoje, uma segunda-feira, segunda-feira, dia 7, o Segundo Onda Brava, né minha amiga? Meu amigo, segunda não é fácil, eu tenho aí a matéria agora, o áudio lá. Essa é mais interessante. No início de outubro, no dia 2 de outubro, nós comemoramos o dia do nosso patrono, Mahatma Gandhi. E o Mahatma Gandhi tinha uma filosofia de vida que pregava a não violência, que as pessoas tinham que ter direito de lutar por aquilo que elas acreditavam, sem precisar dispor de armas ou de violência. Então, nós trabalhamos com os nossos alunos, nesta semana, essa filosofia de Gandhi. E eles fazem trabalhos em sala de aula, visando demonstrar que a gente pode viver numa sociedade pacificamente, lutar por aquilo que a gente acredita, sem precisar brigar por isso, de uma forma violenta. Então, encerramos essa semana, expondo os trabalhos dos alunos e fazendo essa caminhada, lutando pela paz. Mas a paz não só aquela individual, mas na sociedade. A não violência no trânsito, o cuidado com os animais, o cuidado com as pessoas, resgatar os valores que hoje estão perdidos na nossa sociedade. Não, já são realizados alguns anos, este é o primeiro ano de uma caminhada. No passado, nós tivemos Corrida da Paz, mas como coincidiu com o GESP, que atrasou este ano, nós estamos realizando, então, a caminhada neste sábado. A CIDADE NO BRASIL Bem, nós fizemos o trabalho para apresentar a Semana de Grande. Como essa semana é a Semana de Grande, estamos fazendo essa caminhada pela Caminhada da Paz. E também, os trabalhos foram, tipo, uma homenagem para Mahatma Gandhi, porque ele lutou pela liberdade dos indígenas. E isso foi criado a Semana da Paz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL